Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal AutoTipo com dicas simples e objetivas. Aproveitando uma dúvida que o Lino do Rio de Janeiro teve, com respeito à ordem dos chicotes aqui. Então ele me pediu e aí eu achei a maneira mais prática de mostrar para ele cada um dos conectores, onde é que eles vão. E aí ele falou, por que você não posta isso aí? Isso aí vai ajudar muito quem está querendo montar MPI. Beleza, então eu vou fazer isso aqui agora e vou explicar para vocês como é que vai ser. Então vamos lá, né? Chicote, primeiramente, vai passar lá para dentro do carro. Tem duas partições aqui no canto que vai passar o chicote lá para dentro, né? Beleza, passou lá para dentro, bacana. Para poder passar lá para dentro, inclusive, tem que ter uma estratégia bacana aqui para poder conseguir passar primeiro o conector e depois os releios. Não lembro a sequência que eu passei, mas você nas dificuldades vai conseguir entender e saber qual que é a sequência. Beleza, aqui atrás da parede de corta-fogo existem três conectores. Um do sistema do ar-condicionado, que comunica com o módulo de injeção. O outro, que é um mais grosso, que eu não lembro se ele é do motor de partida e com mais um outro fio, que eu não lembro aqui agora. E um outro que, ele inclusive tem até o do RPM, vai para cá, tá? Então são três conectores ao todo. O que comunica com o sistema de injeção, ele fica aqui, né? Do ar-condicionado que comunica com o sistema de injeção. O outro, se você não tem, então você não vai usar. O outro, os outros dois, eles ficam aqui nesse rumo aqui, beleza? Bacana. Partindo para fora agora, esse aqui é o sensor MAP, tá? Aqui, ó. Assim que saiu daqui, já vai ter os conectores aqui, ó. Próximo do negativo, tá? No início do chicote. Sensor MAP é um de três vias, tá? Não tem erro. Sonda Lambda é um de quatro vias. Também não vai ter erro, tá? Também tem um positivo que vai lá também, tá? Lembrando que agora tem um positivo que vai para lá. Mas você não vai ter erro quanto a isso. É a sequência da ordem aqui dos conectores. Então, sonda Lambda e sensor MAP são os primeiros aqui, beleza? Os negativos, tá? Aí, o primeiro aqui que vem passando para cá, já vira para cá. Esse aqui é o do sensor de rotação, tá? Depois, o primeiro bico, o segundo bico. No meio deles vai ter o do TPS. Aqui. Terceiro. Quarto bico saiu. Já vai ser o do sensor de temperatura do ar. Passou aqui. O outro aqui. Antes dele, né? Tem o sensor de temperatura da água aqui, ó. Que vai lá embaixo, que é o azul. Cadê? Aqui, ó. Que é o azulzinho. Tá o sensor de temperatura da água. É... Que vai na válvula termostática. Depois vem... Para o... Conector da bobina. Beleza? Passou. Dando continuidade. Vem para cá. O cinza, tá? Esse cinza. Ele é o do atuador de marcha lenta. Depois, descendo aqui, o sensor de detonação. Que é um de três vias também. É o último da ponta aqui, ó. Que vai aqui embaixo aqui, o sensor de detonação. Vindo ainda... Estava esquecendo aqui, ó. Da válvula câncer, tá? Antes ali, ó. Antes de vir para cá, né? Ainda tem o da válvula câncer aqui. Então, é um vídeo simples e objetivo para poder mostrar para vocês aí, né? Que estão com o projeto aí de querer montar um MPI. E compraram o chicote antes e estão querendo nomear tudo bonitinho e tudo. E querem saber a ordem, né? Então, a ordem é essa. Beleza? Só vocês verem que ficou com dúvida. Volta o vídeo. Pausa no momento certo que você precisa para poder identificar cada um deles. Que você não vai ter dúvida. Beleza? Que eu me lembro que são todos esses a sequência. Não tem mais nenhum outro aqui que precisa ser pontuado com respeito ao sistema de injeção. Beleza? Então, não deixe de deixar o like básico, compartilhar nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.